E aí, galerinha, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de Dragon. E dessa vez, além do mau que tá ali na outra ponta, ele aí, ó. Oi, tudo bom contigo? Olha eu aqui. E ainda tem o Pedro Bobão Boiola aí, ó. Oi, digo, sou o cerveiro. Eu cortei sem querer. O Pedro nunca jogou Dragon com a gente ou já, Pedro? Não, com vocês não, mano. Eu queria distância, tá ligado? Então, meu irmão, primeira vez do Pedro. É a primeira vez do Pedro. É uma chadinha da Double Jump, né? Boa. É, da Double Jump. Pedro tá perdendo o... o bagulho aqui com a gente. Rapaz, só é certeza que eu tô meio lagado aqui. Minha internet tá meio zoada, então... Ah, olha, desculpe. Minha internet não faz igual, véi. Olha, desculpe, a minha tá de boa aqui. A internet de vocês não é igual? É. Não. Então, a internet é, mas os cabos não. É, os cabos são diferentes de rede. Ó, tô e o sujo daí, ó. Ai, morreu de altura, véi. Esqueci disso. Morreu de altura? É frouxo. Homem que é homem cai de qualquer altura e não morre, meu irmão. Não morre de altura, não. Sou um gato. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Ih, morreu de altura. Agora eu vou dar. Ele é um gatinho, ele é um gatinho. É, que fica de quatro e bebe leitinho. Entendi. É, é frio. Caraca, agora eu vi Deus. Mano, o bagulho aqui tá louco, hein. Toda a sobrevivência aqui. A sobrevivência, olha lá. Sou um gatão, sou um gatão. Sou um gatão. Gatão que algo. Você é de ser menino, meu irmão. Tu morreu ou não morreu, cara? Ele falou que tinha morrido, pô. Ele morreu escuro, ele tava na minha frente ainda. Carro de quatro. Carro de quatro? É um vacilão, né, cara? Ai! Nossa, eu dei mole. Tentei subir ali e me enterrei. Vou ficar aqui, minha, alguém tá mais trocou. Não. Sou homem, meu irmão. Homem não morre assim, não, rapaz. Olha o gatinho brincando com o dragão aqui, ó. Eu tô aqui no topo, ó. Cadê você? Eu tô lá no topo, mano. Eu tô vendo o rato do Adriano ali. Já já o ponto do dragão vai passar lá. Vamos ver só. É ruim, meu irmão. Olha, vocês tão lá na montanha, olha lá. Ih, acabei de ver mais um morrer. Nossa. O áudio do Pedro tá dando umas falhadas, né? Tá. Deve ser o áudio do jogo. É, aqui tá muito alto o jogo, o paletinho. Diminui ele aí, rápido. Pronto. Aí, parça, suave? Meu irmão, na moral, eu tô aqui. Caraca, não tem mais um... Quebrou tudo em volta de mim, cara. Agora que eu vi. Caraca, não tem mais nada aqui, mano. Tá parado ali, ó. Nossa, tá vivo, eu não acredito. Claro, eu usei o machado, né, bobão? O machado serve pra isso, pra diminuir a queda que tu toma. Ai, não consegui subir. Que raiva. Ah, eu tô... Eu tô vivo aqui. Leveu as porradas, mas eu tô vivo. Tá vivo ainda? Ah! Ai, eu tô. Nossa. Pô, o cara é mó bom no bagulho. Meu irmão, tu morreu já? Eu tô vivo graças ao Santo Antônio do Machado de Salvador. Tá aqui na minha mão. Eu também tô no machado aqui, mano. O machado tá me salvando. Ó, tomei uma pancada aqui, ó. A gente usa o machado pra não tomar dano. E é assim que funciona, mano. Sai daqui, dragão. Vai em cima do Adriano. De mim nada, meu irmão. Toma só mais quatro. Ai, meu Deus. Mostrei, irmão. Ai. Ferrou. Matou o C? Ah, matei. Não consegui usar o machado pra sair. Quem já assistiu o dragão no nosso canal, sabe quem é que sempre fica pelo final. Ah, vai lá no canal do QBox. Eu fui o campeão, meu irmão. Ó o vão morrendo. Ó o vão morrendo, hein. Não, morrerão. Sai, dragão. Sai. Ai, quase. O que é aquilo ali, gente? Ganha bagulho. Tem uma galinha ali, meu irmão. Só de graça. É, as suas irmãs. Olha os caras. Tá tua. Meu Deus do céu. Cadê o vão? Opa, tô aqui. Tô vivo, tô vivo. Sobrou um resto só. Toma um ali embaixo. Sai daí, sobe, cara. Ah, ele vai tomar um... Se eu subir e cair, eu vou morrer. Tô com um coração. Tem que recuperar. Mano, vai trocar esse cara pra água, hein. Nossa. Nossa, levei tapa dos dois lados. Nossa, mano. Mano, ó. O cara tá quase... Olha como o vão rodou agora. Tem que quase não. Não contei não. Tô vivo, tô vivo. Eu acho que você tem que ir mais alto, mano. Agora eu vou subir. Não precisa nem usar o machado. Ah, vencê. Vai, irmão. O machado tá carregando ainda. Porque pra não cair, eu usei ele. Se eu tinha caído na água. Nossa, mas eu morrei. Morreu. Nossa. O machado na hora. Nossa, velho. Ó, o maluco lá vai morrer. O maluco lá morreu. Morreu. Valeu. Falta só tu mais um. Só tu mais um. Vamos olhar, Kod. Não, o maluco subiu de novo. Subiu. Mão do céu, velho. Agora o outro vai cair. O outro vai cair. Não, ele tá vivo. Ele tá vivo. Você deu... Nossa, mão. Nossa. Sai daí, mão. Sério, velho. Por que? Não tem nada embaixo? Tem, tem, tem. Se você cair, já não tem. Não tem, não. Ah, é. Não tem, não. Eu iria pra aquele lá de cima, mas tudo bem. Mão, mão. Sai daí, mão. Nossa. Não dá pra subir aqui. Isso aí eu vou ter que ir lá pra baixo. Ah, vai. Oh, maluco. Olha, maluco. Oh, maluco morreu. Aê, boa. Falta mais um. Corta só mais um. Só mais um. Morre, mão. Ah, mas o cara lá tá muito suave, velho. Tá onde? Tá onde? Olha lá. Ele tá uma plataforma, o meu irmão tá aí ferrado. É, mas o homem acabaram de quebrar a plataforma. Ganhei. Quase. Não, quase. Ai, mão. Nossa, mãe. Nossa, tem dois e três. Volta, velho. Tá parecendo um pernilongue isso aqui. A Bibi tá rodejando, meu irmão, os dragão. A Bibi. O dragão de bigode. Nossa, ele tá destruindo aí embaixo. O dragão de bigode. Vai, dragão. Vai pra ele, dragão. Vai pra ele. O cara não morre, mano. O cara não morre, mano. O mão morreu. O mão morreu. Ah, meu Deus. Que frustrante, mano. Mano. Caraca. Vamos abrir a sua partida que essa já foi épica. Vem. Voltando aqui. Galera, a gente tem uma coisa muito importante pra falar aqui no meio do jogo. Que é o seguinte, ó. No meio da partida. Que aí na descrição, o primeiro link da descrição, vai ter a nossa peça de teatro. O festival do DR, onde vai estar eu, o Pedro aqui, o mão. Vai estar a Rezende, Bibi, Flox. Vai ter um monte de gente. O Orion. Então, galera. Se você é de São Paulo, no dia 5 de fevereiro. Vai ter aí, ó. Só você chegar e comprar a peça de teatro pra ver. A gente vai ter brincadeira. Vai ter uma penca de coisa maneira, beleza? Vai ter música, tem música. Vai ter eu no palco. Vai ter eu no palco. Nossa, que tristeza. Pedro no palco. Mano, ferrou, sabe por quê? Ih, eu não peguei kit. Eu tô só com a mãozinha. Não tem como. É sério, só com a mãozinha. Só com a mãozinha. Meu irmão, eu tô aqui, ó. Deixa de ser trouxa. Ah, mano, eu não consigo dar da boadinha, ferrou. Eu tô aqui em cima do vidro, ó. Ah, é. Não, mano, só ganhar vai ser zica, porque, mano, não tem nenhum item. Ah, não manda essa, meu irmão. É verdade, mano. Nossa, eu tô no alien que vai ser destruído agora. Vou tentar fugir daqui. O cara preveu por tudo, tá ligado? Ah, eu tô tentando quebrar o vidro do cara que tá embaixo. Nossa! Jogaram o bagulho aqui. Ah, não é que eu vim ser alien. Ah, meu Deus do céu, eu vou rir. Eu vim com um bagulho que taca bagulho no chão aqui, uma esmeralda. Isso aí é pra ferrar os caras. Nossa. Eu tô tacando em mim mesmo, eu sou burro. Ah, porque tu é burro, a gente sei sobre isso. Ah, mano, ferrou. Tô tacando em mim mesmo, tipo, vem, dragão. Vem em mim, dragão. Vem em mim, dragão. Nossa, mano. Tô com medo, juro. Agora, ó, todo mundo me seguindo aqui os dragão agora, ferrou. Irmão, eu tô aqui em cima. É isso aí, galera. Se eu tivesse... Pedro tá enfrentando o dragão no peito e batendo... Batendo balãozinho e tudo. Vão, tá morreu já? Eu já, eu fui tentar pular pra outra ilha. A que eu tava, a que eu tava não tinha mais, ó lá, nem existe mais. Eu tava lá igual aquele carinha que tá lá embaixo, só que eu tava lá em cima. Ó os dragão, os dragão, os caras todos pulando. Ó os caras todos se jogando, que o dragão vai lá, ó. Ó lá. Tem que jogar na pedra. Não, eu tô estriando. Tem que jogar na pedra naqueles trouxas lá, mano. Lá em cima. Eu consigo sair daqui, irmão. Cozinha me ajuda. Ah, você tá aí embaixo, aí, sozinho? Tem que jogar lá naqueles trouxas lá em cima, ó. Foi o Pedro que jogou. Foi você, então, que jogou a pedra que fez eu morrer? Maldito. Olha lá, jogaram a pedra lá. Eu vi que tinha uma pedra em cima de onde eu tava. Aí eu saí correndo pra lá, porque o dragão vinha. Maldito. Irmão, eu tô aqui. Ai! Nossa, meu irmão. Engraçado. Vai. Se você ganhar, vai ser mítico. Olha, tem uma galinha aqui, ó. Peguei uma. Olha lá, tô fazendo a curva ali, ó. Nossa, meu irmão. Ó, o dragão tá indo pra cima de você, Pedro. Cuidado, cuidado. Aê. Ah, o negócio desviou ele. Madriano, se prepara, parceiro. Meu irmão, tô na sobrevivência aqui, malandro. Nossa senhora, mano. Mano, o bagulho tá louco aqui. Aquele cara ali que tá bem, ó. Tá num bloco só. Tranquilão, o dragão não vai num bloco. Lá em cima. O dragão não vai naquele bloco ali. Boa. Nossa, mano. Afasta o dragão aí com esse arco. Ai! Ai, meu Deus do céu. Ai, sai daqui, dragão. Falta aí o Adriano e mais dois. Nossa. Mano, buguei, ó. Certeza. Nossa, eu buguei aqui agora. Não consigo sair daqui. Tá bugado, parceiro. É, o dragão vai te matar. Pronto, saí. Ah! Será que tá esse cara? Ah, morreu, Pedro. Morri não. Não, tá vivo. Mano! Sai daí! O dragão só vem em mim, mano! Ele morre. Vem no seu caramba. Ai, meu Deus. Mano, eu tô na sobrevivência aqui. Vai tá difícil. Tô vendo, Pedro. Cadê o cara? Ah, morri. Morreu? Só tem eu e o cara. O cara tá ali em cima. Ixi, o dragão passou perto dele agora. Nossa. Vai, Adriano. Nossa, é onde o cara tá? Olha embaixo de mim. Nossa! Tá do seu lado, Adriano. É. Agora é quem cair primeiro. Tipo, ele vai derrubar os dois juntos. Eu vou dar um jump pra cima e ele que se ferre. Deixa eu ver onde se faz não adianta. Pro lado. Você não consegue ir pro lado, não? Lá pra outra ilha? Não, não, não. É. É arriscado, é arriscado. É, é meio arriscado. É, é, é. Eu prefiro ganhar essa daqui. Eu tentei fazer isso. Vê se tem bloco embaixo de mim. Tem um pouquinho. Ele ganhou. Ele morreu. Ele morreu. Morreu? Ganhou! Ganhou! Ó o Pedro de terceiro. Eu consegui ver. Eu consegui ver o Adriano morrendo até, mas ele ganhou. Mano, eu sou sinistreza, malandro. Eu falei pra você aprender, irmão, com o mestre. É. É isso aí. Vocês acabaram de ver, então, a partida com o Adriano. Tô sobrevivendo e ganhando. Tá vendo, Pedro? Pra deixar de ser bobo, meu irmão. Na tua primeira vez de Dragon. Aí, ó, é assim que se joga. Que nem homem, tá vendo? Ficou em terceiro. É, ele teve condições de ver aí um ficar em primeiro, outro em segundo, e ele ficou só em terceiro. Ficou em terceiro ainda. Vergonhoso, vergonhoso. Tô a primeira vez. Mas a mais vergonhosa ainda foi o do Mão, né? É, o Mão. Joga aqui e perdeu. Joga sempre e perdeu pro Pedro. Por que o Mão foi mais vergonhoso? Eu fiquei em segundo, ele ficou em terceiro? Ah, ele ficou em segundo? Outra partida. Outra partida, tá certa. O Pedro, que é o rei do minigame aí, não fez o seu nome. Galera, então o canal do Pedro tá aí na descrição, você se inscreva no canal lá, que ele é o rei do minigame, menos do Dragon e do Murder, que é o que o comando, né? Mas então, ele é o rei do minigame, então você vai lá no canal dele e se inscreva no canal dele. Olha só, lembrando que o primeiro link aí na descrição é o da peça de teatro, então se você é de São Paulo, dia 5, vai lá, compra o ingresso e vai ver a gente na Festival ADR, beleza? Vamos encher esse vídeo de joinha se vocês quiserem, dragam no canal. E vídeo novo todo dia, às 11, às 5 e às 8 da noite. Então é isso, vamos terminar aqui com o boneco de neve em cima da cabeça do maluco ali, ó. Então é isso, até amanhã com mais um vídeo. Falou! Falou!